A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi gente, muito obrigada por mais um programa, pela sua audiência e pelo seu carinho. A gente está começando mais um A PTV, o programa da família, hoje com um gostinho especial e ao som do cantor Renato Viana. Ele que foi campeão do The Voice do ano passado. Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. Hoje eu vou receber amigos e parceiros, deixando suas mensagens natalinas. E é um prazer receber aqui o prefeito da cidade de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacó, o Rodrigo Barbosa do supermercado Guarani, tem também a presença do pessoal da Aurora, que presenteou aí com esses produtos maravilhosos. E ainda tem a casa de Pablo e Pérola, essas crianças, gente, que são fãs mirins do nosso programa. Pode fazer chamador, olha, sabem tudo do A PTV, confia. E ainda temos a Lubruni no Receita de Família, preparando um delicioso mousse de nozes. Gente, delícia! Tudo isso, a partir de agora, está no ar o A PTV. Começa agora o A PTV com música boa, olha só quem está aqui com a gente. Vencedor do The Voice Brasil 2015, Renato Viana. Prazer, estou aqui com você. Que voz, hein, menino? Eu tento. Pelo amor de Deus, que delícia. Obrigado. Tudo bem com você? Bom demais, estou aqui com você. Muitas novidades, estou sabendo, né? Bastante. O CD está no forno, novinho, né? Novinho, acabamos de lançar, está em todas as lojas do Brasil, graças a Deus. Bacana. E está dando muito certo as coisas. Como é que foi ganhar esse concurso aí tão difícil? Aquela famosa frase, eu não esperava ganhar, não. Quando você começou a cantar? Comecei com... A primeira vez que eu cantei foi com cinco. Mas com seis, sete anos eu comecei a visitar várias igrejas com meu pai assim. Meu pai me levava, a gente tinha... Ele canta, seu pai? Ele gostava, mas ele não... Ninguém da família toca cantar? Quando ele me viu cantar com cinco anos a primeira vez, ele falou, não, quem vai cantar agora é você. Ah, é? Já ganhou o cargo. Bom, então vamos começar cantando? Depois a gente conversa mais. A música que eu gosto bastante é aquela que você cantou no show. João de Barro, né? Isso, a João de Barro. Isso. Da Maria Gadu. Simbora. Show. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar. É meu amor. É meu amor. É meu amor. É meu amor. Bom, além de cantar, o que você gosta mais de fazer? O que você faz no tempo livre? Tem tempo livre? Como é que está a agenda? Eu tento jogar bola. Tenta? É bom ou é ruim? Sou ruim. Não sou muito bom, não. Mas eu gosto de praticar algum esporte, né? É sempre que eu tenho tempo, levo ele também. Só que ele... Eduardo, né? Eu não apresentei Eduardo no violão, gente. Valeu, obrigada, viu? Bom, você está num escritório bacana agora, numa parceria, né? Fernandes Sorocaba. Depois que eu ganhei o The Voice, assim, foi... Foi tiro certo, assim. A gente já conversou, nem tivemos muitas reuniões pra isso. A gente já sentou, pô, vem pra cá que vai ser muito bom. E era um escritório que eu admirava muito, não só o talento do Sorocaba, mas a forma dele ser um empresário. Seriedade, né? Com certeza. Eles são respeitados, né? Demais. Deixa uma mensagem pro pessoal de casa, de Natal. Bom, galera, o que eu tenho pra dizer é agradecer a todos vocês que curtam o meu trabalho, que gostam da minha avó, como ela disse. Só tenho a agradecer a vocês porque, é claro, o cantor tem sim o seu talento, mas ele só segue adiante com um apoio. Esse apoio é de vocês, assim. Só tenho a agradecer e Feliz Natal pra vocês. Vocês curtam a família de vocês, o máximo. Bom, delícia, né? É isso aí. Mais música, já que você está aqui dando essa palhinha pra gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Estou adorando essa companhia deliciosa. O que sai agora? Agora vai 400 Primaveras. Que essa é a nova música. É a nova música que tem a participação com o Fernando Sorocaba. Tá certo. Vamos lá, então? Fica demais. Quando eu sinto o seu cheiro Meu coração andou perguntando por você, se o seu coração vai demorar pra aparecer. Porque quando a gente ama esperar 400 Primaveras, te faço um jardim de amor, vou plantar flor por flor. O mundo lá fora já era, mas se abrir sua janela, te faço um jardim de amor, vou plantar flor por flor. Ô, 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 ô do APTV e todo o bloco eu vou pedir pra você cantar um pouquinho. Combinado? Claro. Beijo. Até já, gente. Já estamos de volta com o APTV. Gente, olha, dá só uma olhadinha nessa mesa linda. Recheada de coisas deliciosas. Tudo produto Aurora, viu? Presente no supermercado Guarani, parceiro aqui do APTV. E eu quero convidar agora o Rodrigo Barbosa, ele que tá representando a família aqui. Rodrigo, muito obrigada pela parceria o ano todo e eu quero que você deixe uma mensagem de Natal aí pro pessoal que assiste o APTV. Sim, Vânia. Primeiramente, queria agradecer você o convite e aproveitar e desejar um Feliz Natal a todos e um excelente 2017. Aliás, ano novo, tá cheio de produtos e de oferta lá no Guarani, né? A loja tá recheada de produtos, cheio de ofertas. E pra família que tá sendo homenageada, pras crianças, né? O Pablo e a Pérola, o que eles vão ganhar do Guarani? Nós montamos uma cesta de Natal maravilhosa. Bacana, né? Parabéns à família que tá ganhando essa homenagem em nome dos telespectadores do APTV. E aqui com a gente também o Robert Val e a Elisângela, eles que são da Aurora. Primeiramente, muito obrigada. Quero saber o que tem de novidade, o que tem de bom, porque o ano novo ainda dá tempo de comprar produto Aurora, né? Com certeza. Primeiramente, um prazer estar participando desse programa maravilhoso, essa ceia linda, recheada de produtos, né? Aurora, que não pode faltar. E dizer que a gente tá aí em parceria com o Supermercado do Guarani. É o ano todo, né? Aqui na cidade de Amparo. E dizer que aí na última semana agora de dezembro também tá cheio de ofertas, tá? Principalmente no Supermercado do Guarani, que é o nosso principal parceiro na região. E deixar uma mensagem de final de ano aí repleta de saúde, felicidades pra todo mundo que estiver acompanhando, pras criancinhas. E tamo deixando também uma cesta maravilhosa, repleta de produtos da Aurora aí pra... Eles vão ganhar uma cesta, Aurora? Que bacana! Presente da Aurora Alimentos e Supermercados do Guarani. É isso aí. Dá uma olhadinha, gente, nos presentes. Muito obrigada, Rodrigo, Roberval, Elisângela. Bem-vindos aqui à casa de vocês, tá bom? Foi um prazer participar. Prazer é nosso. E segue aí, tem mais Renato Viana, música boa aqui no APTV. Vamos lá? Vânia, essa é pra você. Fim de tarde. Então aparece outro fim de tarde Traz o teu sorriso e leva-me à saudade Parece que o mundo parou No dia em que você saiu e não voltou Volta, oh, volta, oh, volta, volta, volta Que música boa, Renato Viana! Tem mais ainda hoje no APTV, viu? Mas agora, em nome de todas as prefeituras, né? Onde passa o APTV, são mais de 270 cidades. Eu quero convidar o prefeito da cidade de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacó. Bem-vindo, viu, prefeito? Obrigado, Vânia. Obrigado. É um prazer enorme poder participar aqui com você Prazer é nosso, prefeito. Nessa ceia maravilhosa Que você está preparando aqui, fazendo aqui Para os seus telespectadores. Bom, na verdade, a gente quer que você Em nome de todos os prefeitos Deixe uma mensagem, né? Para as pessoas, afinal de contas, Natal É uma data muito especial É o aniversário de Jesus E a gente tem que fazer uma homenagem bacana Para o aniversariante, você não acha? Com certeza. Sempre lembrando dele, né? É Então, desejar a todos um feliz Natal Um ano novo maravilhoso De muita esperança Muita tranquilidade O país vai crescer E os prefeitos, as cidades vão poder Respirar novamente Os prefeitos vão conseguir Cumprir os seus compromissos Investindo em educação Em saúde Para o munícipe De suas respectivas cidades Obrigada, viu, prefeito? Um prazer A gente segue com o Renato Viana Eu mando Todo dia Uma flor e um bilhete Dizendo Te amo Toda noite Uma oração sincera Deus agradecendo Por Ele ter feito você Por Ele também ter mandado Eu te conhecer Assista agora no APTV Receita de Família E no Receita de Família de hoje Tem um doce delicioso Para as festas de final de ano Aqui com a gente A chefe de cozinha Lubruni Está sempre aqui Quando essa mulher vem Receita boa Pode anotar, viu? Tudo bem? Tudo bem, Vani? E você? Tudo jóia? Família vai bem? Bem, feliz de estar aqui de novo Pois é Sempre é um prazer Obrigada, o prazer é nosso, viu? Aliás, é uma delícia Sempre as suas receitas E se eu fosse você Eu começava a anotar os ingredientes Porque, ó, é moleza essa receita, tá? Os ingredientes são Seis claras Oito colheres de sopa de açúcar Um vidro de leite de coco Uma xícara de chá de coco ralado Uma xícara de chá de nozes moídas Meio litro de chantilly de caixinha Uma colher de café de baunilha Um sachê de 12 gramas de gelatina incolor 200 ml de creme de leite 150 gramas de chocolate meio amargo Para decorar cerejas em calda e nozes inteiras Então, agora a gente começa batendo as claras em neve Ok A gente vai colocar o açúcar agora e terminar de bater Até ficar bem firme Tá Então, esse daqui é o ponto, tá vendo? A gente fez um merengue, na verdade Entendi Então, a gente passa esse merengue agora para uma tigela, né? Ou um bol E agora a gente começa a colocar os outros ingredientes Certo Que são as nozes Aqui eu passei no processador Aí ela ficou bem quebradinha Tá Tem que triturar, né? É, para ter bastante sabor Então, mexe bem E acrescenta o coco Em flocos, né? Ah, então Pode ser ralado Pode ser ralado É que eu gosto para sentir mesmo o sabor Eu acho que é bem gostoso Eu também gosto Agora a gente coloca o leite de coco, Vânia Acrescenta bem devagar, né? Vai misturando até ficar bem homogêneo Nesse ponto, já entra com chantilly? Isso Esse chantilly é aquele que a gente compra de caixinha Põe para gelar 24 horas E já bate direto na batedeira E coloquei a baunilha junto A baunilha, tá assim É hora de entrar com ele aí? É hora de acrescentar aqui E mistura de novo Bom, agora a gente precisa dar uma sustentação para essa mousse, né? Então a gente vai usar gelatina sem sabor e incolores Então aqui são 12 gramas, que é aquele pacotinho A gente vai hidratar com 5 colheres de sopa de água Mexe bem Esse é o primeiro passo O segundo, depois que dissolver bastante Que você vê que ficou uma pastinha É levar ao micro-ondas durante uns 20 segundos Então ela fica, depois dos 20 segundos, ela fica bem líquida E é a hora que a gente vai acrescentar aqui na mistura Quente mesmo? Quente mesmo Ela tem que ser quente, senão ela não mistura Então coloca rapidinho E já vai mexendo Pra ficar bem homogêneo Aí decide se vai colocar na taça, na forma e vai pra geladeira Em quantas horas ela tá pronta? Então, o ideal é, se você fizer de um dia pro outro, ela vai ficar mais gostosa Mas umas 6 horas na geladeira, ela vai ficar num ponto maravilhoso Tá pronto, Vânia Vamos montar a taça? Então aqui a gente separou essas taças lindas, né? Pra gente fazer uma decoração bem bonita Aí eu gosto de usar uma conchinha, que aí a gente consegue porcionar bem Vou colocar nessa aqui também E isso leva pra gelar, como ela falou, de 6 horas no mínimo Ou de um dia pro outro fica mais gostoso Aí sim, depois de gelado, você decora E vai ficar como esse que a gente vai mostrar agora Depois de gelado, é só você montar com essa ganache de chocolate Que a gente já ensinou várias vezes aqui, né? No programa Que é só você ir derretendo o chocolate picadinho e triturado De 30 em 30 segundos até ele ficar bem molinho Acrescenta o creme de leite sem soro Mexeu, tá pronta a ganache de chocolate Nossa, gente, olha que cara boa isso aqui, hein? Eu vou ter que fazer sacrifício, viu, Lu? Hum, boa, bem levinha, né? Gostosa, vou comer mais um pouquinho Delícia de receita, obrigada, Lu Obrigada, Vânia Volte quando quiser, tá bom? Com certeza eu vou voltar 2017, estamos aí Sucesso pra você no ano que vem, tá? Paz, saúde, tudo de bom, tá bom? Vou te convidar pra você ficar aqui Porque depois do intervalo tem uma homenagem A família toda das crianças Aqui, né, do Natal do APTV Pablo e Pérola Até já! Estamos de volta com o APTV Especial de Natal Gente, olha, e por falar em Natal Bem que a gente gostaria de presentear cada um de vocês Mas é impossível, não é mesmo? Então a gente escolheu dois fãs mirins do programa Pra representar vocês aqui, tá certo? E eu fui de surpresa na casa deles Roda o VT Esses são Pérola e Pablo Essa dupla é fã do programa APTV E também da nossa apresentadora Vânia Coelho Esses fãs de carteirinha são irmãos E vivem nessa casa simples, mas repleta de amor Nossa produção disse que precisava colher depoimentos para o Natal Mas na verdade é que Vânia Coelho já estava ali fora Ouvindo tudinho que eles gravavam A gente já tá chegando A equipe tá lá e falou que eu não vim, né? Que eu não pude ver O Pablo e a Pérola estão lá Oi, Vânia Eu sou a Pérola, tenho sete anos Eu gosto muito do seu programa Uma receita família E eu assisto você todo sábado e domingo Oi, Vânia Eu sou o Pablo Eu gosto muito do seu programa de tudo Você é bonita e cheirosa Pablo conversa com a produção Falando que o seu sonho é tocar bateria E que a irmã deseja aprender balé É nesse momento que Vânia Coelho aparece de surpresa Pra essa duplinha Oi 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 Vai lá Vai lá, Pablo Nossa, gente, que delícia de abraço Nossa, a Pérola, gente É uma Pérola mesmo Nossa, que lindo Oi, querido Qual que é o teu sonho? O que você queria que acontecesse na sua vida? Você queria fazer, estudar pra ser o quê? Você queria dançar, cantar Qual é o teu sonho? O meu sonho é dançar balé Balé? Você gosta? Ah, é? E o seu, Pablo? Meu sonho preferido é tocar bateria Família linda, muito obrigada Obrigada, gente, pelo carinho, viu? É bom saber que eles assistem o programa que eles gostam Eu fico muito feliz que a gente faz É pra isso, é pra família, né? O APTV é pra família E as crianças estão aqui no estúdio Pablo e Pérola Tudo bem com vocês? Sim Beijo Oi, Pérola Fica aqui do ladinho da Tia Vânia Bom, a gente mostrou aí pra vocês aí de casa Que o sonho da Pérola é ser bailarina, né? Verdade, né? É E o seu, ainda continua sendo baterista? Sim Então agora a gente tem um presente aqui pra vocês, né? Pra Pérola, eu quero convidar a Geni Toloto Ela que é do Conservatório Integrado Bem-vinda, oi querida Tudo bem com você? Tudo bem Obrigada pela presença Alegria estar aqui com você hoje Olha, alegria toda nossa Porque eu sou fã dessa moça, viu? Ela faz um trabalho, gente, maravilhoso As crianças te amam Quantos anos já que você ensina a balé? Ah, já há mais de 30 anos É, né? Já Tem uma premiada recentemente? Onde foi? Foi na Argentina, né? Foi a Pietra Mello E nós a levamos no Danza América, né? E nós competimos contra 38 países, né? E ganhamos, pegamos o quarto lugar Olha, parabéns, viu? Isso Parabéns Obrigada Bom, e aí o que é essa caixa aqui, né? Pra essa pequenininha Que o sonho dela é ser bailarina Com 7 anos é a idade certa pra começar? Tá ótima Tá bom? Perfeita a idade E a tia trouxe uma lembrança pra você Tá? Pra alegrar e estimular seus sonhos de bailarina Olha o que tem aqui O que que a bailarina quando começa a aula O que que ela precisa fazer? O uniforme Sainha, sapatilha pra começar A sainha, o colan Gostou do presente? Gostei Gostou? Mas tem mais, né? Qual é o presente dela? É, eu quero te presentear Uma bolsa de estudos Lá no conservatório integrado, né? E a partir do ano que vem Você será aluninha da tia Jemim Eba! Gostou? Tá feliz? Tá E você? Tem presente pra você também Vamos ganhar o presente? Abre aqui Ó Aham Olha o que tem aqui Olha só Duas baquetas E aí? Rolou? Rolou? Gostou ou não? Gostei muito O que você acha O que você acha que essas baquetas significam? Bateria Bateria Então o APTV também Quer presentear você Com um ano de curso De bateria Lá no conservatório integrado Tá certo? Olha No final do ano que vem Eu quero ver A apresentação de vocês Fechou? Combinado? Fique aqui comigo O APTV volta já É rapidinho Viu só? Até já Espero que vocês tenham gostado Do nosso programa APTV Especial de Natal Com essa família linda Que agora chegou A mãe, o pai A Josiane O Ed Muito obrigada Prazer imenso Vou pegar o seu microfone Renato Viana Muito obrigada Viu Por ter esse privilégio De conhecer a sua família linda Que eu amei De paixão Seus filhos são maravilhosos Uma benção Viu Josiane? Eu que agradeço Muito obrigada Parabéns Viu Pai também Maravilhoso Cozinha muito esse menino Eu queria me cozinhar Aqui uma sopa Vamos fazer uma sopa Que ninguém ensinou a sopa ainda Viu Ed? Esse é segredo meu Ah é? Então tá certo A Pérola Obrigada Adorei te conhecer Sabia? Um super beijo Obrigada Renato Viana Ó Esse menino aqui Eu ainda vou ouvir falar Muito mais ainda Vai longe Viu? Obrigada Pablo Super beijo Obrigada meu amor Stephanie Ela tímida Mas chegou aqui Viu? Bom Tem um presente Do APTV Né? Tem um presente Do APTV Olha lá Vocês nem gostam Dessas coisas Gostam? Maui Maui O Renato Viana Cresceu o olho Aqui nessa sexta Tô sentindo É bonita É bonita né? Mas pra não ficar pesado aqui Obrigada produção Essa sexta é deles Tem uma sexta Do Guarani Supermercado Também pra vocês Nossa obrigada Tem uma sexta De produtos Aurora Também pra vocês Bacana né? E aí é o seguinte Todos os presentes Que estão aqui atrás São de vocês Não é cenográfico? Aí Muito obrigada Bortoletão André do Bortoletão Com as peças lindas De roupa Pra toda a família Muito obrigada Ao Montini Que tem calçados Também pra toda a família Um beijo Gente Olha pra todo mundo Que participou aqui Do APTV A Soartes Que fez essa mesa Linda Tati Olha você É um arraso Mulher Show Tudo de bom Toda decoração aqui É da Tati Da Soartes De pedreira Muito obrigada Da IP 10 anos de parceria De sucesso com a PTV E é isso aí Espero que vocês gostem Curtam a festa Que é pra vocês Obrigada Renato Bom retorno Obrigado Beijo Tchau Feliz Natal Feliz Natal Beijo